E aí, pega aí. Parece que é onde foi lá? Senta aí. Pera aí, velho. Que viagem é essa, rapaz? Pera aí, parei, eu tô lá direto com ele. Pera aí, rapaz! Pera aí. Minha expectativa é muito boa, né? É uma decisão, a gente se preparou bastante. Nas últimas duas semanas aí que a gente teve de treinamento, foi um dos grandes treinamentos. E esperamos colocar tudo em prática agora, né? A gente sabe que vai ser um jogo difícil. O time argentino é um time malandro. A gente já teve experiência no ano passado e nesse ano ainda de jogar contra times argentinos. A gente sabe da dificuldade. Tenho certeza que a gente tá preparado pra fazer uma grande partida, tanto aqui quanto lá no Brasil, e buscar essa classificação. Então, se gostou. A gente viu argentino, você teve uma boa experiência na Libertadores com o Boca, né? Como é que foi? Sim, sim, graças a Deus. Ali foi o segundo jogo da semifinal, né? Graças a Deus que eu pude ir bem no jogo e ajudar meus companheiros com a classificação. e espero poder ir bem amanhã de novo e a gente sair com um bom resultado daqui numa nossa classificação. E aí Trabalhamos bastante, né? Na parte técnica, na parte física. E eu creio que a gente tá preparado pra esse jogo que vai ser de bastante dificuldade. E aí O que a torcida do Santos pode esperar amanhã? Acho que é um time que joga pra frente, né? Um time sem medo. Um time que passa de bola e, se Deus quiser, é um time bem ofensivo. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL